De profundis amamos Ontem, às onze, fumaste um cigarro Encontrei-te sentado Ficámos para perder todos os teus elétricos Os meus estavam perdidos Na natureza própria Andámos dez quilómetros a pé Ninguém nos viu passar Exceto, claro, os porteiros É da natureza das coisas ser-se visto pelos porteiros Olha, como só tu sabes olhar A rua, os costumes, o público O vinco das tuas calças Está cheio de frio E há quatro mil pessoas interessadas nisso Não faz mal Abracem-me os teus olhos da extrema e extrema azuis Vai ser assim durante muito tempo Decorrerão muitos séculos antes de nós Mas não te importes Não te importes muito Nós só temos a ver com o presente perfeito Cursários de olhos de gato intransponível Maravilhados, maravilhosos, únicos Nem pretérito, nem futuro tem O estranho verbo nosso O entalado O entalado O entalado estava bucho do gasganete Tinha novelos de pasta colados à gargantilha Enrolados entre o estômago e o esófago Tão recheado explosivo Que mais uma bolachinha de água e sal E não havia contentor que o retivesse O entalado estava carrapito da vida Roborocendo de bochecha a bochecha Uma acutilante adjetivação Não ponha o entalado ao mesmo nível da mordedura Não confunda o dente com a placa O entalado estava seriamente sério Levando-se assim para lá De tudo que pudesse pô-lo em causa O entalado estava engasgado Bem lhe queriam bater nas costas Bem lhe queriam Mas o pobre coitado Já com a úlcera a sair-lhe pelo nariz Não tinha costas Era uma curvatura com as badanhas No lugar dos pulmões Não confundam com a segunda com isto Ele era badanas no lugar dos pulmões Ora, o entalado estava engasgado E explodiu seriamente toda a sua seriedade Apontou o dente mindinho tremendo de fúria Parecia um engalanado Parecia um engarrafamento de uma festa de chocolate Parecia um chocolate dietético Parecia um perlimpimpim suburbano Parecia uma infância arrependida Parecia uma coisa que não se parece com nada É preciso postar com gravidade Cisodez Retidão no inútil É preciso levar na vida a sério O que se está a brincar no poema É preciso vida para o poema Isto é, é preciso poema para a vida Ou seja, é preciso mandar o poema à vida Não apostando também se é preciso mandar a vida ao poema Nenhum atacador surrealista Poderá embelezar as botas salpicadas do entalado Nenhum abraço Nenhum beijinho nas falsas Nenhuma simpática paciência A verdade é que enquanto o inchaço não passar ao entalado A dor não passará pelo crivo da vergonha E quando a dor não passa pelo crivo da vergonha Só nos restam duas possibilidades Pica-se a dor Alarga-se o crivo A grande dúvida Com que mão limpará o cu o entalado? Como um ferida? Ou como um suja? Ou como um ferida? Não Dumbo Então teachers O casto Por queinflamm Ou como um ferida? Ou como um ferida? O buque A grande dúvida Como um ferida? Ou como um ferida? Ou como um ferida?